O vídeo de hoje é pra... Calma! Hoje não é o vídeo que é só você, Claire! Oi! Oi, pessoal! Seja bem-vindo ao nosso canal! E hoje eu vou fazer um vídeo muito pedido... O que foi? É pra fazer... A Claire quer aparecer sozinha no vídeo. Então vai todo mundo sair pra ficar só ela gravando. O vídeo de hoje é um vídeo muito pedido aqui no canal. Que é um vídeo atualizado. Atualizado por quê? Eu acho que eu já gravei esse vídeo por aqui. Mas com certeza tá velho e tá precisando de atualização e eu vou atualizá-lo hoje pra vocês. Que é o vídeo de... Quem é quem das trigêmeas? Depois que você assistir esse vídeo, você vai ficar expert nas trigêmeas ABC. Aqui no caso tá ABC. E não vai mais misturar as meninas. Eu garanto, se você prestar atenção nesse vídeo, você vai saber quem é quem. A Claire tá chateada porque ela quer gravar o vídeo sozinha. Então vamos fazer assim. Cada uma vai falar sobre si na sua vez. Tá bom? E daí todo mundo sai. Então vamos lá. Cara, só pensar em gravar vídeo que começa a cortar grama. Ele sempre corta todo tempo. Todo tempo corta um grama, gente. Então vamos lá. Essa aqui é a Lana. Mostra o seu sorrisão, Lana. A Lana tem esse sorriso lindo. Foi a primeira das trigêmeas a nascer. Né, Lana? Sim. Você foi a primeira a nascer? Não. Primeiro foi a Eve, depois eu, depois eu. Puxa vida. É verdade. A Eve foi a primeira, né? A Eve nasceu primeiro de tudo. Mas quando estavam vocês três juntas na barriga, quem que nasceu primeiro? Eu. Vocês. É isso que eu tô falando. Das trigêmeas, você nasceu primeiro, né? Sim. E eu sou aniversário de Patrulha e Canina. E depois eu vou ter um de Miley Pops. Sim. Sério que vai ser de Miley Pops? Você escolheu? Eu não sei o que vai ser. A Lana é meio artista. Desde pequenininha. Sei que foi, né, Lana? Sempre que tínhamos uma bebezinha desaparecida pela casa, essa bebezinha provavelmente era a Lana. E provavelmente a Lana era encontrada cheia de tinta na cara. Fazendo arte. A Lana, mostra aí sua pintinha. A Lana fisicamente, ela tem uma pintinha bem aqui, ó. Tá vendo? Não, isso aí é uma picadinha. Sim. Aqui a pintinha na bochecha. Então é fácil identificar. Pintinha aqui, dona Lana bacana. E ela também fala mais enroladinho, assim. Tem umas palavrinhas, né, Lana, que você fala mais enroladinho que as maninhas. Sim. Lembra que você falava cafo? Que vem de carro. Você lembra? Eu era bebê. Bebezinha. Coisa mais gostosa. Cafo. Cafo grande. Não, Cafo grande. Cafo grande. É. Parecia que a língua dela estava mais presa do que de todas. Cafo grande. Fisicamente, o principal detalhe para saber quem é a dona Lana é essa pintinha, né? E o rostinho dela parece que é mais achatadinho, assim, que das outras. Mas assim, ó. Não sei explicar, cara, cara, mas não precisa de pinta nenhuma. A gente sabe identificar que aqui é pelo rosto, pelo rosto, pelo rosto. Parece assim, ó. E o sorriso dela acha diferente. Acho que principalmente nos dentinhos, assim, eu acho mais abertinho que as outras. E ela tem esse sorriso que só ela tem. Sua delícia. Já, Brandinha, é essa aqui. Minha princesa, Brandinha. Eu tenho quatro princesas. Brandinha, é facilmente identificada. Por quê? Onde você tem pintinha, Brandinha? Na perna. Eu tenho uma aqui embaixo da minha perna. E ela tem no pé. É mesmo, no pé. Pé, chuveira. E ela sempre, sempre gostou de brincar. Sim. Sim, tem razão. A Brandinha, de todas, ela é a mais argumentativa. Ela consegue ganhar pelo diálogo. Porque a bichinha pensa muito rápido pra falar. Ela é ligeira pra fazer atividade, né? E faz bem feito. Não sei como, porque ela é muito rápida. Fisicamente, é fácil identificar. E o jeitinho delas também é bem fácil de pegar, sabe? A Brandinha, que é a mais faladeira de todas, assim, em casa. E a que ganha nos diálogos. Acabou que me surpreendeu. Porque ela é mais tímida. E é mais apegada. Eu não achei que ela seria assim. Mas na escola, ela ficou nos primeiros dias chorando. Né, Branda? Lembra que você chorou? Saudade da mamãe na escola? Clare chorou? Não. E a Lana chorou? Não. A Brandinha chorou. Então, quem diria, né? A mesa mais soltinha, mais, assim, easy going. Que vai com todo mundo, conversa com todo mundo. Foi a que mais ficou apegada, no final das contas. Enfim. Pegada. Oi, pessoal. Quero esse. Ui, ela ficou. Minha gente, esta aqui é a Clare. Ela é uma pintinha aqui, não pode mostrar, né? Não, é no umbigo. A Clare não tem nenhuma pintinha no rosto. Porém, ela tem uma pintinha no umbigo. Ah, não. E na perna? E na perna. No corpo, todas elas puxaram quase que a mãe. Que eu sou toda pintada. Então, fisicamente, é fácil identificar a Clare. Aqui não tem nenhuma pintinha no rosto. Pelo amor. Calma, não. Pelo amor. A primeira é a animação. Aqui não tem nenhuma pintinha no rosto. É a Clare. O negócio é que a Clare, a pele dela é mais sensível que as outras. E ela tem umas manchinhas do sol. Que a gente descobriu que é eczema. Então, a gente cuida e trata essa eczema. Mas, vira e mexe, dependendo da quantidade de sol que elas tomam, aparece uma manchinha mais branquinha no rostinho da Clare. Né, Clare? Só ela. As outras, não. Mas a Clare sempre foi, das três, a mais bochechudinha. Mas, você é caçula, vida. Você é caçula. Não, essa caçula. E eu achava que ela seria mais tímida. Porém, ela não é tímida. Ela leva as coisas muito a sério. É perfeccionista. Clare, vai lá e canta lá na frente. Faz isso. Ela faz. E faz direitinho. E eu ouvi a Clare também. Ficou com vergonha. Sim, ela ficou com vergonha. Eu achava que ela seria mais tímida. Porém, quando você pega no particular, assim, pra conversar, ou não na frente, né, numa sala de aula e tal, ela conversa muito bem. Ela sabe dialogar. Das três, a mais madura, assim. O esquema pra identificar as meninas, quem conhece a gente pessoalmente, eu falo isso. É sem erro. É só você decorar no A, B e C. A lana, pintinha aqui, brandinha, pintinha na testa e a Clare não tem nenhuma pintinha. Ela tem no bico. Vocês não esquecem da pintinha da Clare no bico, né? É verdade. Então, ó, depois de você decorar o A, B, que é a do meio, tem a pintinha no meio da testa e C não tem nenhuma. Gente, assim, né? Mas tem uma outra, não, mas pessoal, tem uma outra maninha aí. Tem uma outra maninha aí, que a gente não pode esquecer, né? Do nosso amorzinho. E eu amo essa aí. Não, não, não. É Ivi, é... Ah, na boca não. Meu filho, minha mãe. É Ivi, Alana, Brenda e Clare. É Ivi, Alana, Brenda e Clare. Não só de trigêmeas vivem essa família, vivemos nós quatro. E são as preciosidades da mamãe, que ainda dá pra diferenciar muito bem quem é Ivi e quem são as trigêmeas. Daqui a pouco acho que vai ficar tudo igual. Que eu só sei fazer com a mesma cara. Se for fazer com a cara diferente, eu já nem sei fazer. Mas é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que agora todo mundo esteja expert pra saber quem é que é das meninas. E é isso. Muito obrigada por assistir, gente. Opa, senta aqui, vem dar tchau. Senta aqui, senta aqui. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.